Oi gente, sejam muito bem-vindos ao canal Natu com Rafa. Eu sou a Rafa, a Rafaela Lentão e é um prazer receber vocês aqui. A receita de hoje é um picolete chocolate vegano delicioso. Gente, vocês sabem o Chica Bom? Então, imagina melhor. Imagina muito mais gostoso e cremoso. Então é esse picolé que vocês vão saber fazer agora. Então antes dessa delícia, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo, ativa o sininho pra sempre receber notificação de vídeo novo. Gente, se puder já deixa um comentário aqui. Vocês gostam de picolé? E de picolé de chocolate? E um picolé cremoso de chocolate, vocês gostam? Então, seu comentário é super importante aqui pro canal. O YouTube vai entender que esse vídeo é legal e vai enviar pra mais pessoas. Se puder dar uma super ajuda, compartilha esse vídeo, gente. Compartilha com a galera que se identifica com esse estilo de receita, que é zero açúcar, zero glúteis, zero lactose. E no caso dessa, é vegana também. Então, eu também tô lá no Facebook, no TikTok, no Instagram, me acompanha por lá. Se você fizer essa delícia, já me marca lá no Insta que eu vou compartilhar com todo mundo como ficou de vocês, tá? E agora vamos pra melhor parte, que é essa receita sensacional? Vem comigo! Em um liquidificador ou um mixer, eu vou usar um mixer, coloque 200ml de leite de coco. Eu estou usando esse de garrafinha, mas pode usar também o caseiro. Tem receita aqui no canal. Na descrição tem uma playlist completinha de leites vegetais. Gente, coloque adoçante a gosto. É opcional. Eu tô utilizando aqui duas colheres de sopa de eritritol, mas vocês podem colocar, como é uma receita que não vai ao fogo, pode colocar de gotinha, o adoçante que vocês preferirem. Agora adicione duas colheres de sopa de cacau em pó 100%. Fiquem atentos se é 100% cacau, tá? Porque essa é a forma saudável de utilizar cacau. E agora eu vou utilizar a pasta de amendoim de chocolate branco. Essa daqui é da We Nuts. Se vocês tem cupom de desconto, tá aqui, olha, pra vocês verem. E sempre quando se abre uma pasta de amendoim, ela vem com separadinho o óleo, né? Porque fica muito tempo paradinho o amendoim e tal. Então a gente dá uma misturada, que aí ele vai voltar a ficar cremoso. Normal, gente. Toda pasta de amendoim é assim. Essa pasta da We Nuts, ela é vegana, deliciosa, sem açúcar. Sério, é surpreendente mesmo. Gente, pode comprar sem medo e usa o cupom de desconto pra vocês terem um desconto incrível. Adicione três colheres de sopa de pasta de amendoim. E se vocês quiserem, pode ser pasta de avelã, que aí o picolé vai ficar com mais gostinho, né? Como se fosse uma Nutella. Pode ser a pasta da preferência de vocês. Vamos adicionando aqui. É bem cremosa. E olha, esse truque da pasta de amendoim é que vai deixar o seu picolé muito saboroso e muito cremoso. Se você tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo, que eu respondo super rapidinho. Se você ainda não curtiu esse vídeo, curte. Curte, porque isso ajuda demais. E esse vídeo tá sensacional. Agora vamos bater super bem. No caso, eu tô usando o mixer, mas você pode bater no liquidificador. E vamos bater até que fique tudo bem uniforme, batidinha. Bem rapidinho, gente. Uns três minutinhos no máximo. E vocês vão vendo, né? Olha só, ficou bem uniforme. Vamos retirar aqui, no caso, o mixer. E vamos colocar... Eu vou usar essas forminhas de picolé, tão vendo? Eu comprei em lojas de R$1,99. Bem fáceis de achar. Aquelas lojas de China, sabe? E aí vamos despejar nessa forminha. Gente, a quantidade vai depender do tamanho do picolé, né? Da forminha de picolé. E se vocês quiserem, podem fazer também em copinhas descartáveis. Coloca um palitinho de picolé no centro. E aí dá super certo também. Vira um picolézinho, se você não tiver forminha de picolé. Então vamos despejando aqui em todos. Não pode ser até em cima, porque senão vai transbordar. E agora vamos colocar os palitinhos do picolé. Gente, sério. É o melhor picolé da vida de vocês. Façam e depois venham também falar comigo o que vocês acharam. Olha só, gente. Estão prontinhos dentro das forminhas. E agora vamos levar eles para o congelador. Só que ainda sobrou um pouquinho. Vou colocar ainda um pouquinho no outro picolé. Prontinho. Estão no congelador. Renderam 8 unidades dessa forminha de picolé. Então isso é bem variável, tá? E aí a gente vai deixar no congelador por cerca de 5 horas. Ou até que ele fique com formatinho de picolé. E bem firmezinho. Olha, gente. Eu tive que apresentar rápido, tá? Eu botei no congelador, porque tá derretendo aqui no Rio. Tá fazendo muito calor e ele é muito cremoso. Então derrete rápido. Olha só, tá saindo fumacinha. Não sei se dá pra ver. Mas daqui a 2 segundos já tá pingando, já derretido. Gente, esse picolé é o picolé mais gostoso que eu já comi na vida. É muito gostoso. Muito bom mesmo. Façam e depois vocês me falem também, tá? Se tiver alguma dúvida, comenta aqui embaixo que eu respondo o mais rápido possível. Com dúvida você não sai desse canal. Gente, nesse ozinho aqui é a última receitinha do canal. É só clicar ali que já vai direto pra lá. Se gostou desse vídeo, assistam os outros aqui do canal. Com certeza você vai amar. Muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo e até a próxima. Façam que tá perfeito. Tchau, tchau. Obrigado.